Só se fala em outra coisa, hein? Tiago, Santinelli e MBL entram em guerra. Vou fazer a maior preguicite da humanidade, que é não preparar a treta inteira e sim ver o Luigi, que já uniu tudo num só, né? Luigi, meu monge, meu mestre, meu professor no Formando Creators, já juntou tudo, então eu vou já assistir o dele, que já vai estar tudo junto, porque eu não vou saber onde pesquisar, porque eu não sei quem é o MBL. Eu sei que tem uma mãe, falei, quando tem outras pessoas, eu não sei, eu não sei, eu não me meto nesse mundo. Quando eu vejo as pessoas com aquelas corzinhas do MBL, eu já pulo, né? Muito bem, esse hack é o seguinte, o Tiago Santinelli e o MBL estão em guerra, já tem algum tempo, mas agora se intensificou com ataques de ambos os lados. O Tiago Santinelli fez um vídeo aí mostrando, segundo ele, as mentiras do MBL e o Mamãe Falei e o Renan Santos já deram a resposta, o pau quebrou, o bicho pegou. Esse vídeo ficou longo porque nós temos três vídeos aqui, temos o vídeo do Tiago Santinelli... Agora, me fudi eu, né? Porque já estou assistindo o vídeo de uma hora e vai virar doce raluxo aqui. Temos um pedaço do vídeo do Mamãe Falei que nos rendeu um áudio novo, muito obrigado, Mamãe Falei, sempre dedicado a criar áudios. E o Renan Santos, depois, rebateu no primeiro vídeo do Tiago Santinelli, o bicho pegou, o pau quebrou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! O Tiago Santinelli... Ah, é a câmera do Luigi no mesmo lado que a minha. O Tiago Santinelli, ele resolveu ser o antagonista do MBL, da mesma forma que o Mamãe Falei, trato... O Tiago Santinelli está sofrendo pelo mesmo problema que eu estou sofrendo. Eu vou me solidarializar com o Tiago Santinelli, que é o nascimento de alguns fios brancos na lateral do cabelo, tá? O Felipe Neto dele como antagonista. Você escolhe uma vítima e, a partir de hoje, você é o meu inimigo no milhão. Tiago Santinelli elegeu o MBL o seu maior inimigo. Aqui ele está falando as mentiras do MBL. É. Já tem vídeo, resposta do Mamãe Falei, falando que vai processar, hein? Cadê o vídeo? E também tem o vídeo do João Senzi falando do Mamãe Falei. Isso aí eu assisti. Isso aí eu assisti. Dele falando num trecho lá que o Tiago Santinelli foi mandado pelo advogado e ele falou que não, que não foi. E pediu uma desculpa do Mamãe Falei, né? Isso eu assisti. Isso eu assisti. Depois do Mamãe Falei aqui, ó. Processo. Mamãe Falei. Desafio é o Tiago Santinelli. Esse vídeo aqui é uma resposta. Quem que é esse cara, gente? Estão inventando gente, mano. Estão inventando gente. Quem é esse cara, gente? Ah, então tá. Então vamos fazer assim. Vamos assistir o Tiago Santinelli. E depois nós vamos assistir a resposta do Tiago Santinelli. Ô, deu certo o implante do Renan, hein? Deu certo? Parabéns. Bom, então vamos lá. Eu não sei como era, mas tá cabeludinho. Vamos ver o Tiago e na sequência, no mesmo vídeo. A gente vê o MBL respondendo a resposta. Bicho, sejam bem-vindos ao canal mais bem-recebido nas manifestações patrióticas desse país. Hoje vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, conhecido. Ele é o Renan Santos, coordenador nacional do MVL. MVL é o jeito que o Tiago Santinelli mudou o nome, né? De Movimento Brasil Livre pra Movimento Virgem Livre, é isso, né? Tô por dentro. Eu sou um cara inteirado, pô. Sou um cara inteirado. Eu vejo uma coisa ou outra, às vezes. Eu vejo popularmente como fofoca, mas a lei gosta de chamar de mentiras. Hoje vamos falar de fake news, especificamente de um grupo muito amado e muito aclamado aqui nesse canal, que é o pessoal do Movimento Virgens Livres. Olha lá, olha lá, tô por dentro. Porque no fundo é isso que eles são, virjões. Banda de chatos pra caralho, nos nerdolas, ficam no Twitter o dia inteiro enchendo o saco. E é isso. E nunca vão passar disso. Com exceção, é claro, do Mamãe Falei, que isso a gente sabe que ele gosta de uma baguncinha, né? Calma aí, calma aí. Em quatro segundos do vídeo, ele já meteu o louco três vezes aqui, cara. Calma aí, calma aí. Não se segura. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Agradeço aí ao pessoal do Apoia-se. Se você quiser fazer parte desses heróis que estão aqui ajudando esse canal a se manter de pé, tá o link aqui do Apoia-se. O link está na descrição. Você pode participar e ter acesso ao grupo Lixos Recicláveis lá do Telegram. Também criei lá a aba de assinantes lá no meu Instagram. Cara, o Luíde tá digitando coisa aqui, ó. Tá nem vendo o vídeo. Tá nem... Tá meio santinário. Ele demora três minutos pra começar um vídeo. Se você quer ver os bastidores aí do show, do canal ou da minha vida, estarei postando sempre lá. Que a minha vida não é bagunça pra estar postando stories pra... Fala, chamar o Zo de nerd voltou a ser... Isso é uma ofensa, gente? Eu acho que sim. Voltou a ser uma ofensa chamar o Zo de nerd, nerd? Eu acho que sim. Depois que teve o nerd do X-Men, o nerd que falou que o X-Men não é um... Um grupo, um desenho pra representar minorias, pra representar preconceitos de minorias, e sim que o X-Men era pra ser o novo Vingadores, depois disso eu acho que ser nerd voltou a ser prejudicial, sim. Não é prejudicial qualquer, é pejorativo, pejorativo. Gola? Não sei se que são desse movimento aí de... Movimento jovem que passa muito tempo na internet. Voltou a ser aceitável da porrada em nerd, parece. Tem o preço mais baixo que tem lá, que é de 2,50. Então, porra, se quiser ver lá, não tem nem desculpa. Ah, meu Deus, não tem 2,50. Aí, porra, mandou um DM aí com currículo. Além de defender a abertura de partido nazista em podcast, o MVL é especialista em espalhar fake news. A prova viva disso é que eles próprios são... Cara, isso é verdade, né? O Kim Kataguilius, o Kim Kataguilius, ele... Ele simplesmente passou batido, né? Ele tava naquela conversa do Monarque, E ele tava concordando com o Monarque. Quando teve aquela conversa lá de... Do Monarque apoiar o partido nazista lá. Ele tava, tipo assim, dando corda pro Monarque ali, tá ligado? E aí, simplesmente, o Monarque foi parar no subúrbio da casa do caralho, nos Estados Unidos, perdido dentro de um bunker. E o Kim Kataguilius tá intacto, né? A fake news em si. Já que eles insistem que não são bolsonaristas, mas na prática, são exatamente iguais. E o hobby favorito dessa galera é espalhar mentiras. E às vezes são coisas tão ridículas, mas tão ridículas, que, tipo assim, fica até difícil de acreditar que alguém teve que parar um minuto da vida pra criar aquilo. Um exemplo é aquela vez que o MVL entrou na universidade lá de Santa Catarina e apanhou dos alunos, né? Que essa é a tática deles. Entrar em locais, encher o saco e tomar porrada. Pra depois ficar chorando na internet pra dizer que foram agredidos. Aconteceu isso no meu show, eu sei do que eu tô falando. Mas faltou... Vou dizer, Thiago Zanginelli, nós é brother, tá? A gente nem se conhece, mas nós é brother. Mas vou dar o papo. Faltou aquele dia você colaborar com eles e sentar a porrada. Eu acho que faltou, tá ligado? Sentar um bicudo no peito, um voadora de dois pés na cabeça. Faltou, eu acho que faltou, cara. Acho que faltou. Eles falaram, né, na imprensa, no Twitter, em todos os locais que eles puderam, que foi uma tentativa de assassinato e que as pessoas que atacaram eles estavam portando facas. Daí mais tarde, adivinha? Descobriram que eles tinham apanhado de réguas escolares. Foi isso, tomaram... Mas a régua escolar dá pra cortar o papel, né? Mesmo a função de uma faca. Tem que ser falado. Se você passar uma régua no braço por seis dias, eu acho que corta o braço fora. Então, tem sim a mesma função da faca. Eu acho, eu acho. Cortei o pão com a régua hoje e ficou retinho. Perfeito, perfeito. É a réguada na cara de... Não, o melhor é que assim... É que essas coisas... A turma esquece. Já esquecer, ninguém mais lembra. Mas eu lembro do que pra mim foi o momento alto de toda essa confusão. Os caras invadirem lá. Mamãe falei, foi lá fazer... Foi pintar. Aquele cara lá que o Paulo Cogos e o Adriles enxotaram ele. O... Como é que ela mandou ele lá? O Brigadeiro. Brigadeiro. Aí o mamãe falei, tá? O mamãe falei com o Brigadeiro. Esse sofá velho aqui, ó. Isso aqui é juventude transa. Juventude trepa em cima desse negócio. Tá cheio de... Tá cheio de... De suor de sexo. Proibiram? Tá achado? É o fim do... Não pode mais transar em sofá? Ah, que é sofá público, né? Eu acho, né? Aí passa 10 segundos, mamãe vai lá e senta no sofá. Puta aí, foda. É que ele gosta, né? O mamãe falei, ele... Ele é o sexo, né? Ele é... O mamãe falei, ele vai estar no clipe do... Do DJ Ramemes, o Sexo 4. Sexo parte 4. Que tem a Sexo parte 1. Sexo, 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 sexo. A Sexo parte 2, que é sexo, 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 sexo. E a Sexo parte 3, sexo, 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 sexo. Vai ter agora a Sexo parte 4 com o mamãe falei. E aí depois vem aquele clássico vídeo. Que alguém aqui do chat editou. Que é o mamãe falei lendo pichações. Vocês lembram desse vídeo? Mamãe falei lendo pichações. Alguém fez pra mim o compilado? O que eu pedi? Mamãe falei lendo pichações. Tinha vários pichações? Aí tá aqui, ó. Mamãe falei que é um bom nome de um funk, né? Eu tenho o react meu. E aí eu pedi pra alguém compilar. E compilaram. Só que eu perdi esse vídeo. Eu não vou achar agora. Entendeu? Aqui pra mim foi o auge. O cu sem tabu é esse mesmo, cara. A única coisa que teve de proveitoso. Essa live do Santinelli reagindo ao Luigi reagindo ao MBL e reagindo ao Rodgers. Isso. Só que é o contrário. Imagina, maluco, que eu apanhar da Beli Belinha com uma régua escolar e ainda querer sair de vítima na internet. É muito triste. É muito triste. Se eu fosse o Mamãe Falei, também inventaria isso só para não passar pelo constrangimento das pessoas saberem que eu apanhei de régua de uma menina de cabelo roxo. O cara fala que luta Muay Thai e apanhou das meninas superpoderosas. Mas eu achei até bom esse episódio aí porque eu sempre falei que o que falta pro MBL é uma régua moral. E de preferência se for no meio da cara. E essa não foi a primeira vez. Teve uma vez onde um ativista deles apanhou dentro de uma universidade e eles postaram essa foto aqui, ó. Duas horas depois, eles postaram essa outra foto aqui. Dá uma comparada nas duas fotos aqui. Olha o rapaz da foto aí. Eu tenho uma pergunta. Ué. Pergunta. O que aconteceu nesse meio tempo entre a primeira foto e a segunda? Cara, isso aí é outra coisa que eu tenho na lembrança. Desse evento aí, a lembrança que eu tenho. É, então. Mas eu não entendi também esse negócio. É, vocês comentaram aí do... Mas as meninas superpoderosas, superpoderosas. Então, não é por nada não. Mas eu teria medo das meninas superpoderosas. Porra, a lindinha florzinha docinho. Meu irmão, a surra que elas dão no macaco louco, imagina o que elas não fazem comigo, tá ligado? É que ele tava no Virilha, lá no Inteligências Limitadas. E aí ele falou, não, porque eu apanhei, porque quase me mataram. Me deram soco, pontapé, tiro, burdoada, borrachada. Bicuda na bunda, soco na cara, pé do ouvido, rasgaram minha camiseta, xingaram minha mãe, falaram mal do meu nome. E aí quando corta a câmera, ele termina de falar. Aí vem com silêncio. Corta a câmera pro Vilela, o Vilela tá assim. Como é que tá o chat aí, Paquito? O Vilela cagou, pai. O cara, pior que o Vilela é pró-ML. Ela cagou, pai, história do coitado. O coitado, você lamentou lá. O que que rolou? A galera do MVL também te bateu? Você tomou uma surra do Kim? O que que rolou? Ou então, pior ainda, né? Você encontrou com alguma menina de cabelo roxo no caminho? Será que foi isso? E o que aconteceu? Olha essa porra, mano. Na moral, parece aqueles comparativos de gráfico de Playstation com o Xbox, tá ligado? Olha, mano. Mas não é só desse tipo de mentira idiota que vive o MVL. Nunca foi só disso. Olha só o que os caras fizeram com a Manuela Dávila, te liga. E a Laura pequenininha, enroladinha. Eu nem sabia que a Manuela Dávila virou Ana Maria Braga. O que aconteceu? A Laura tinha 40, 50 dias. E aí a mulher veio e fez assim, que amor esse slingue. Com a mão assim, né? E eu, né? Claro. Tu ter um amor na minha filha, ela começou. Tu comprou em Cuba, na Coreia do Norte. O quê? Bateram na criança? Exatamente. O quão filha da puta alguém tem que ser pra bater numa recém-nascida? Pior ainda, mano. Achando que é comunista, um bebê comunista agora. É isso. Essas são as pessoas que se preocupam com criança, mano. Olha aí. Liberaram. Liberaram o bebê comunista. Pô, perdão, perdão, perdão. Bagulho sério aqui, bagulho sério. Treta sério aqui, pô. Lil Marx é foda. Vai tomar no cu, olha só, porra. Um bebê, mano. Comunista. Não, um criminoso. Quem foi isso aí? Quem fez isso aí? Olha o nível, olha o nível de coisa que a gente tem que lidar dessa galera. Agora, tem que liberar. Eu acho que a lei, devia ter uma brecha na lei, que quando alguém comete alguma agressão, uma ofensa muito forte com um bebê, tinha que ser liberado a mãe sentar a porrada na pessoa, tá? Pisar na cabeça, quebrar uma garrafa, devia ser liberado. Nessas horas, eu repito o que eu sempre disse nesse canal aqui. Conservador é a favor do aborto, sim, mas do aborto retroativo. O bebê nasce, aí sim, eles querem matar ele. Gente, então, o que que tu faz? Jura mesmo? Juro. Em Garibaldi, na Serra Gaúcha, que tu conhece bem. Porque eu não estou surpreso disso ter acontecido no Rio Grande do Sul. Por quê? Que coincidência, hein, galera? O mesmo estado que tem uma estátua pro Bolsonaro em cima de um cavalo, é o mesmo... Ah, que isso? Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem uma estátua pro Bolsonaro... Ai, que isso, calma, que isso, calma, que isso, que isso... Fazendo o L ainda, hein? O Bolsonaro fazendo o L, hein? Tema de um cavalo. É o mesmo estado onde acontece esse tipo de coisa, onde sai esse tipo de gente imunda e podre. Que coincidência, hein? É um comportamento que tem esse componente do machismo e que tem um componente muito explícito de covardia. Porque, assim, é... Nossa, é patético. Se eu te mostrar os vídeos, né? A hora que eu pego o celular, o homem que tá gritando mais alto vira, assim... Tem dois anos de idade. É uma coisa impressionante. Eu tava na frente da mão do Bolsonaro... Pô, desculpa. Mas eles são exatamente assim. O conservador adora pagar de machão até você expor as merdas que eles fazem. Toda semana, maluco, a gente vê um dos doidão lá que foi preso lá, uma tia, um tio que foi preso lá por causa do 8 de janeiro, chorando, pedindo perdão, dizendo que não era isso que eles queriam fazer. Mas na hora, na hora, é os primeiros a pegar os... Errei, fui idosa, caguei no chão, mas não era meu... minha intenção. Celular e fica lá. Aqui, galerinha, do STF aqui. Tô aqui, ó. Porra, comentando crimes. Me peguem se vocês forem foda mesmo. Cola aí. Tem uma origem, né, que o MBL distribuiu uma fake news na época que eu tava grávida que eu teria feito um enxoval em Miami, né, que eu nem conheço. Miami, tudo bem, quem conhece, curte e tal, mas não é o caso. E eles distribuíram isso, então ela agrediu a mim porque aquele sling teria sido comprado em Miami e não em Cuba ou na Coreia do Norte, tá entendendo a coisa? Gente, mas não pode? Ah, não tenho direito, se ela quiser comprar um bobo em Miami ou em Cuba, ah, não tenho direito, ela tem o direito, porra. Tipo assim, por que a galera acha que todo político tem que ser o... Tipo assim, não é como se ela estivesse comprando um lote de 500 hectares, se ela comprasse um sling do bebê. Pô, todo vereador, deputado, tem um salário, gente. Eles não podem comprar coisa pros filhos, foda-se que cidade que tá comprando, foda-se, tá ligado? Porra, qual que é o crime nisso? Ai, gente, que preguiça que eu tenho dessas coisas, cara. É uma infantilidade, essa coisa de meme, essa coisa... Cara, é tudo muito legal, né, na internet e tal. Até que vem, acontece isso aí, pessoalmente, né? O problema do MBL é que eles acham que é legal ser na vida real igual o twitteiro é na internet. Mas qualquer pessoa comum já percebe-se que se você for igual uma pessoa do Twitter na internet, você vai ser uma pessoa sem amigos e chata. Porque ninguém que é igual ao Twitter é legal na vida real, tá ligado? Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Essa pessoa não tem amigos, ela é deixada de lado no colégio. Por quê? Porque ela quer virar uma persona da internet que é insuportável. E o MBL é isso, né? Eles são a internet em forma de pessoa. Eu não sei qual que seria a minha reação se eu tivesse... Se tivesse que a Manoela fosse minha esposa, por exemplo, e a gente tá lá de boa e vem alguém azucrinar a minha bebê, cara. Sinceramente. Não sei qual que seria a minha reação. Muqueta! Assim, tipo, de pegar o celular pra gravar eles é que não seria, tá ligado? E aí, quando eu me dei conta... Cara, eu corri muito atrás dela dentro do show. Eu sou muito, muito grata, assim, a Deus por não ter me permitido... Eu não sei o que eu faria com ela. É por isso que eu sou a favor do aborto, é por isso que eu nunca vou ter filho. Porque se alguém faz um bagulho desse aqui com um filho meu, eu perco meu réu primário em segundos. Quer dizer, eu já perdi meu réu primário há muito tempo, mas vocês entenderam do que eu tô falando. Perdeu mesmo? Mas é isso. Por causa de uma mentira do MBL, uma pessoa atacou uma recém-nascida. Agora é torcer pra essa criança fazer 12 anos, passar numa universidade federal, pintar o cabelo de roxo, comprar uma régua e enfiar ela na cara de alguém do MBL. É isso. E não foi só a Manoela Dávila que foi vítima desses arrombados. Fizeram isso com o Freixo também. A agenda de shows não vai pular a laca de... Pula, pula, pula. Se o Luiz não pula, eu pulo. Em 2018, não voltou mais? Estarei indo aí em breve. São Paulo, que é de direita, eles fizeram um fake news a meu respeito. Disseram que eu tinha recebido um negócio, que era um negócio tosco, mentiroso. E aí postaram, Freixo recebeu, e era mentira. Aí eu peguei aquilo e liguei pro Kim, que é o deputado deles. Sim. E que eu converso muito. Eu falei, Kim? Esse podcast com o Freixo num tablet gigante, sem enquadrar a cabeça dele direto, conversando com o Ed Gama e o Nabote é surreal. Pô, é isso? Enlouqueceu? O que é isso aqui? Que porra é isso? Aí ele olhou, aí ele falou, Ih, caralho, quem é que fez isso? Eu falei, quem fez isso? Você tem duas opções, sua mãe ou o MVL. Que isso? Olha isso, mano, os caras conseguiram tirar o Freixo do sério. O Freixo é o cara que presidiu a CPI das milícias e passou por aquele momento ali de boa, sem ter nenhum problema ali de se exaltar, nem nada, nem perder a paciência. Mas essa pessoa não aguentou lidar com o MVL, porque, como eu digo, esses caras são o lixo, a maior podridão que existe na política hoje em dia. Ainda bem, ainda bem que eles não saem do Twitter e do YouTube. É o máximo que eles conseguem ficar na vida. Cara, o MVL devia focar em ser prefeito no metaverso, né? Eu acho que é o futuro bom pra eles, tá ligado? É montar um server no Minecraft, onde eles podem ser os donos do server do Minecraft. Pô, CPI é um futuro aí, tá? Não ironicamente. É real mesmo, dois, três deputados vencem lá, e só pra passar vergonha depois e ficar pedindo auxílio. Já vamos chegar nessa parte. Quem fez isso? Porra, tá assinado aqui. Vocês assinaram essa merda aqui. Aí eles falaram, porra, que maluquice, eu vou ligar agora, eu vou mandar tirar. Eu falei, vai mandar tirar? É o cacete, você vai fazer outro dizendo que é mentira de vocês, que vocês vão postar. Sim, é isso. Se você quiser, né, continuar bem. Aí ele falou, não, tá bom. Aí fizeram, fizeram. Ah, louco. Postaram, pediram desculpas, dizendo que era mentira, e eles postaram. Pra você ver, o MVL posta tanta mentira, tanta fake news, que eles mesmos têm que se desmentir. Olha, tomara que essa moda não pegue, porque se o MVL tiver que desmentir todas as fake news que eles já postaram em algum momento, a página deles vai virar o Instagram da Vanessa Camargo. Aí eu peguei a postagem... Pô, calma aí, cara. Calma aí, pelo amor de Deus. Vanessa Camargo, que já tá brava com o Davi de novo, hein. Importante lembrar. Eles. E onde as pessoas me conhecem, porque aquela merda espalhou, né? Os bolsonaros aproveitam e vão espalhar. Aí eu peguei aquilo ali e fui respondendo a todo mundo com a resposta de quem tinha feito, que era a melhor resposta. Era melhor do que eu me explicar. Ah, não adianta. Não adianta. Rapaz, uma quantidade imensa de gente na minha rede dizendo assim... A gente tem muita gente nessa tela. Tá bom, fresho. Não foi verdade, mas podia ser. Quase. O MVL conseguiu produzir um novo tipo de negacionista, que é o cara que tem acesso à verdade, sabe que é verdade, mas mesmo assim ainda prefere acreditar que é uma mentira. Pensando bem, eu acho que todo negacionista é assim. Ou deve ter os negacionistas que são burros de verdade mesmo, que realmente acreditam nas paradas. Com certeza tem. Cara, tem, tem. As pessoas são burras mesmo. As pessoas não... É comum. As pessoas são meio burras mesmo. Diga aí qual é o negacionista que você mais tem raiva. O que sabe que o que ele está defendendo é mentira ou que acredita que o que ele está defendendo é verdade. Responde aí pra nós. Eu falei, porra. Falei, peraí. Como é que é uma verdade que pode ser? Ou é, ou não é. Pode ser, mas aí eu parei. Aí depois, quando eu li esse livro, eu lembrei dessa história. A verdade que pode ser é que o cara quer que seja. Total, total. É isso aí, pô. Pô, não tenho a menor ideia do que eu tenho que falar aqui. Total, é isso aí, pô. É isso aí. Está fio pra gente, cara. Olha só como é completo. Então, se você mostra, isso aqui não é verdade, isso é mentira. Será que esse mic aqui está ligado também? Tem o freixo. Está pegando o tablet. Esse microfone está pegando o tablet. É de certo. Mas será que esse microfone aqui está ligado pra capturar o áudio que vem dessa televisão? Fica aí a dúvida. Aí o cara, não está bom, mas podia ser. Ou seja, eu vou te... Por que tem tanto relógio nesse lugar? Por que o podcast chama Só Um Minutinho? Continuar acreditando que é a porquê podia ser. Isso aqui que o Freixo falou é perfeito. Porque essa é a única estratégia dos caras pra conseguir espaço na política. Fazer assassinato de reputação. Não vamos esquecer que o pessoal do MVL são os filhas da putos arrombado responsáveis pelas fake news que diziam que a Marielle tinha envolvimento com tráfico. Começou com eles. Pra você ver que nem morrendo, nem depois de morto, nem depois de sofrer um assassinato. Você... Estava em cima do Luigi. Ih, que papo. Desculpa, desculpa. Não vai ter chance de escapar de uma fake news do MVL. Nem desse jeito. Os caras não te dão sossego nem depois de morto. É impressionante o nível de arrombado, o nível de filha da putagem desses malucos. São eles que dizem por aí que são as pessoas que são contra os canceladores da internet. Aí me usam de exemplo, né? Mas aí, nessa hora aqui, eles não percebem que é exatamente isso que eles fazem por aí. Cancelamento de pessoas através de mentiras. E mentiras pesadas, como a gente viu aqui. Inclusive, mano, os caras mentem tanto, mas mentem tanto que eles não têm nem vergonha de dizer que mentem. Que eu não sei se vocês sabem, mas tem áudio, áudio de um próprio integrante do MVL, que é o Mamãe Falei, confessando que mentiu pro dono da Jovem Pan sobre os atentados que o MVL estava sofrendo. Cara, o Mamãe Falei precisa urgentemente começar a utilizar o negócio do áudio do WhatsApp que o áudio some. Pô, mano, ele é viciado em se cagar mandando áudio pros outros, mano. Pô, ele acaba com a carreira dele todo dia aí com ele mesmo fofocando com alguém, cara. Ele precisa urgentemente mandar usar o bagulho que é utilizado pra você ameaçar os outros de morte, né? O áudio que some e começar... É, ele é viciado em produzir provas contra ele mesmo, né? Teve o negócio da recente da Ilha do Marajó. Ele é louco, mano. É, ele já... Pô, trafogo não. Já vandalizaram o carro inteiro, quebraram os vidros e tal. Eu me referi a Kombi, né? Mas não falei que era Kombi, óbvio. Quê? Não mexe com as Kombi. Não mexe com as Kombi, que eu sou o defensor da Kombi, né? Eu porto minha Kombi verde-limão, eu tenho minha Kombi verde-limão e sou o maior defensor do Brasil das Kombi. Não mexe com as Kombi, cara. A comunidade kombística vai te rasgar no meio, mano. É isso. A ideia deles é ficar inventando um monte de mentira pra dizer que estão sendo agredidos e perseguidos. E aí tu vai ver, é tudo inventado. Os caras produzem mais fanfic que fã de Crepúsculo, maluco. A última que inventaram foi quando os dois idiotas invadiram o show lá e aí inventaram lá que chamou todo mundo pra porrada. Faltou você e pra porrada, hein? Em Santinepes. Faltou isso aí. A gente se escondeu atrás das mulheres do elenco do show, pô. Olha a loucura. Aí eles não falam a parte, né? Que eles só ficaram brabos e machões lá fora quando a polícia apareceu. Aí eles ficaram brabão lá fora. tentaram emplacar que o segurança bateu numa mina lá deles que tava com eles. Tentaram emplacar essa, mas aí a gente... Os gênios siameses lá, eles são do MBL? Tem as imagens do comedy, né? Tem câmera em todos os lugares lá que a gente tem câmera filmando. Então aí acabou e caiu por terra. Mas a base, a base acredita. Os idiotas acreditam e ficam enchendo a porra do saco com isso aí. Eles são muito chatos. Eles são muito chatos. Quando eu vi esse negócio dessa treta aí lá no YouTube, eles ficam assim... Ai, tá defendendo o Santinelli, então tá com o ovo da esquerda na boca. Porra, que galera chata, mano. Que galera chata que é um fã do MBL, mano. Mesmo estratégia do MBL. E não é coincidência que esse pessoal do MBL segue os idiotas que foram lá atrapalhar o show. Acha que é alguma coincidência? Não só isso, né? São pessoas que foram ajudadas aí pelo grande rosto do MBL, nosso querido Danilo Gentalha. Mas essa mentira aí do Mamãe Falei foi até de boa, tá ligado? Porque eles já inventaram coisa pior. Não sei se vocês lembram, mas aquela vez que ele foi lá pra Ucrânia atrás de refugiada pobre pra ele poder assediar, ele postou a foto de... Aí tem coragem, aí tem coragem. Vou te processar, amigão. Ai, 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 o que que o Mamãe Falei? Será que tem áudio novo no Mamãe? Cadê? Pera aí, essa que eu vou ter que... Cadê? 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 A resposta do Mamãe Falei. Vamos ver se nós achamos o tempo. O que que ele responde pro Vida? Santinelli? Pessoal. Calma, calma, vamos ver aqui. Quero ver esse trecho. Ele respondeu tudo? Vamos ver se ele fala do... do Bom Músculo. Cadê? Ah, não, vou ter que achar. Cadê? Gente, tá vendo o react do react do react do react do react. Nem que depois eu corte na edição, mas eu vou achar. Aqui. E por aqui... Fãs do MBL e fãs do Davia os dois a 80 quilômetros quem é mais chato? É a mesma merda. E os fãs do Arthur e Aguiar também. Aí. Pra você, nós vamos adicionar mais essa. Dá pra Ucrânia atrás de refugiada pobre pra ele poder assediar? Ele... Vou te processar, amigão. Aí cruzou a linha, hein? Aí cruzou a linha, cara. Você não podia ter falado isso. Mas tudo bem. Vou adicionar isso no processo que eu já fiz contra você. Nós vamos adicionar mais essa. Vamos lá. Aí cruzou a linha, amigão. Eu achei que ele ia falar. Ah, mamãe, ajuda nós aí. Fala um áudio novo, pô. Fala aí, ó. Vou te processar, amigão. Ou fala o famoso... Processinho, velho. Processinho. Ah, eu achei que ele ia... Processinho, velho. Mas esse 1 é bom também. Um áudio de rex, pô, normal. Cruzou a linha. Não sei se vocês lembram, mas aquela vez que ele foi lá pra Ucrânia atrás de refugiada pobre pra ele poder assediar? Ele... Aí cruzou a linha, hein? Ah, é que... Não, esse áudio é bom. Esse áudio é bom. Esse não, esse é bom. É bom. Esse é bom, vai. Pobre pra ele poder assediar? Ele... Aí cruzou a linha, hein? Aí cruzou a linha, cara. Sempre... Aí cruzou... O Luiz tá gravando áudio durante o vídeo. Ele... Ai, que áudio bom. Pera aí, vamos pegar esse áudio. Deixa eu pegar esse áudio, vai. Não pegou ainda? Faz 15 minutos, tá pegando áudio. O ucraniano a fazer coquetel molotov. Serião. E aí depois, né, foram olhar a localização do lugar através das fotos e descobriram que ele tava num pub, num lugar, tipo, muito longe de onde tava acontecendo a guerra, de fato. Na moral, não é possível que alguém acreditou que um playboy, velho, igual o Mamãe Falei, ia tá ajudando alguém a fazer coquetel molotov. Ele vai ficar soltando esse um solto. Esse maluco não deve ter nem acendido um fogão na vida dele pra fazer uma comida. E engana-se quem acha que o Mamãe Falei parou por aí, hein? Nada disso, nada disso. A nova dele é essa aqui, ó. Te liga, ó. Mamãe Falei vai ao Marajó. Esse aqui eu assisti aqui na live. Convida menores para irem ao seu hotel e arma flagrante. É exatamente isso que eu acabei de ler pra vocês. Aparentemente, o Mamãe Falei já tem esse histórico aí, né, de ir atrás de gente em situação vulnerável pra sediar. Por isso que ele odeio. Aí cruzou a linha, hein? Aí cruzou a linha, cara. Você não devia ter falado isso. O Padre Júlio Lancelotti. Porque o Padre Júlio Lancelotti, não é um vulnerável, ele quer ajudar. Ao invés de comer a pessoa igual... Calma aí, cara. Calma aí. Pelo amor de Deus, cara. Eu falei que é. Aí ele foi, ao que tudo indica, de acordo com a reportagem, ele foi pra Ilha de Marajó armar o flagrante com menores de idade num hotel. Mas flagrante do quê, meu Deus do céu? Que flagrante que ele quis pegar? Pitique é pra você não achar... Tá perdido, Luiz? Tá em salto de tararé, não chegou a notícia da Ilha do Marajó, porra? Que foi doideira da tua cabeça que você tá ouvindo vozes. Mas não. É a minha voz falando o que tá escrito na matéria. O link tá na descrição, você pode dar uma lida depois, se quiser. Ó, vou deixar aqui, ó. Meus parabéns pro Mamãe Falei. Aprendeu direitinho com o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro andou para que Mamãe Falei pudesse correr, moleque. Vocês têm noção disso? O cara descobriu que tinha gente lá, mulher pobre, criança pobre, em situação de vulnerabilidade. E o que ele fez? Correu pra lá, pra chamar a criança pro hotel, maluco. O Thiago Santinelli tá nem aí mais, né? Ele não tá nem aí mais, mano. O Senzi, ele assiste os vídeos do Santinelli e fala assim, bom, pelo menos se trabalhar por mais uns seis anos, eu vou, né? É isso. Mas hoje eu gostaria de ser o primeiro aqui a lançar uma possível grande mentira do MVL. Uma mentira nova, uma mentira inédita. Que talvez não seja mentira, que talvez seja só uma boa história. Ah, não, vamos ver a resposta do Mamãe Falei aí. Pra você, eu vou adicionar mais essa. Ele postou uma foto dizendo que estava ajudando essa. Ele fica vindo do um e tipo o outro. Testo ucraniano do... A foto desse pub que a gente tirou lá, inclusive, é uma foto de uma franquia, de uma rede de pubs. E tem pubs em tudo quanto era lugar. Agora, de qualquer forma, você pode assistir este vídeo que está aqui. É o McDonald's. Ó, assista ao vídeo e você... É o McDonald's. O Mamãe Falei parou por aí, hein? Nada disso, nada disso. A nova dele é essa aqui, ó. Te liga, ó. Mamãe Falei vai ao Marajó, convida menores para irem ao seu hotel e arma flagrante. É exatamente isso que eu acabei de ler pra vocês. Aparentemente, o Mamãe Falei, que já tem esse histórico aí, né? De ir atrás de gente em situação vulnerável pra assediar. Por isso que ele... Hum, aí cruzou a linha, hein? Hum... De novo, Santinelli. Reafirmou, cara? Vamos lá. O padre Júlio Lancelotti. Porque o padre Júlio Lancelotti, quando vê alguém em situação vulnerável, ele quer ajudar. Ao invés de comer a pessoa, igual o Mamãe Falei quer. Aí ele... Hum... Aí cruzou a linha. Exemplo, cara. Te dá problema. E os vídeos... Complicados. São reais. Ele foi, né? Com o menor. Se quiser. É tudo real. Mas não tem problema. Ah, vamos averiguar conversas com a polícia. Tá tudo certo, cara. Eu avisei a polícia e ainda filmei. E pus na internet. Daora, Zutinério. Vamos lá. Mas hoje eu gostaria de ser o primeiro aqui a lançar um acionamento. Não é um problema. Desde que você não esteja dentro de uma igreja evangélica. E não, não estou falando do caso do padre Júlio Lancelotti. Luiz tá perdidão. Já foi, Luiz. Já foi o que você tá procurando. Incrível que pareça, né? Pra surpresa de zero pessoas, também... Legal, velho. Dia inteiro. Esse dia foi incrível. Um dia eu vou fazer react. Queria muito que... Ah, já? Não falou um papo lá. Se perdeu, se perdeu, legal. Mas temos alguns questionamentos pra fazer. E fazer questionamento não é um problema. Desde que você não esteja dentro de uma igreja evangélica. E não, não estou falando do caso do padre Júlio Lancelotti. Que por incrível que pareça, né? Pra surpresa de zero pessoas, também tem envolvimento do MVL lá. E em algum momento eu farei vídeo só sobre esse caso do padre. Pra gente analisar como é que estão rolando essas paradas. E que possível mentira é essa? Ô, Thiago, você precisa trabalhar mais, eu acho. Sei que você tá fazendo show. Mas você fica... Vou fazer um vídeo do Bahia que aconteceu três meses atrás, cara? É isso que eu estou falando. Vou aqui dar as preliminares. Explicar quem são os personagens dessa historinha. Porque, assim, algumas mentiras do MVL realmente são mentiras bem elaboradas. E isso eu tenho que admitir. Eles fazem isso há tanto tempo, mas tanto tempo, que algumas realmente são boas. Eu, inclusive, fui vítima de uma delas. Quando tentaram me cancelar no Twitter, com aquelas porra daqueles tweets lá. Tudo fora de contexto, tweet com montagem e tal. Teve o dedinho deles lá. Claro que algumas mentiras, né? São as piores mentiras. Que são as que eles mentem pra eles mesmos, né? Essa é a mentira que realmente dói. Por exemplo, é aquela que eles acham que o Kim Kataguiri vai ser prefeito um dia. Já falei, mano. Se ele montar um servidor de Minecraft, ele pode governar. Só que, tipo assim, se ele for o Pika mesmo, ele coloca o Cellbit pra streamar lá do servidor dele. Mas eu acho que é muito. Acho que é muito. Mas algumas tem um nível, tem um amador que dá até vergonha de falar. E só sendo gado pra caralho do MVL pra acreditar nessas porra. Provavelmente você já deve ter ouvido falar numa coordenadora do MVL chamada Amanda Vettorazo. Ou Vettorazo. Descobri no Twitter esses dias. Sei lá como é que pronuncia. Foda-se. Piada, galera. Piada. Até parece que alguém já ouviu falar nessa porra aí. O máximo que ela chegou a ser conhecida na internet foi o dia que ela foi humilhada pela Erika Hilton. O dia inteiro. Esse dia foi incrível. Um dia eu vou fazer... Cara, mas a tática dela vai dar certo. Eu acho que ela ganha, vereadora. Ela tem muito engajamento nas redes sociais, cara. Ela virou assim, tipo... Não, vereador todos ganham. É comum. O bagulho é ganhar prefeito e governador, que não dá. Mas vereador sempre eles ganham. Deputados, a porra eles ganham. 100% criação de conteúdo político. Memes. É que queria muito que Erika Hilton viesse aqui no canal ou lá no podcast pra gente falar sobre isso, que alegria foi o meu dia. Mas pra quem não sabe quem é a Amanda, o que é ótimo, né? Diga-se de passagem aí, né? Queria ser você. Ela é a loira do MVL que não tem filhos, mas se cadastrou pra receber auxílio emergencial como se fosse mãe solteira. Tem que prender. Tem que prender, hein? Se eu virar vereador, tu vota em mim, Rods? Não. Eu não voto, não. Tô brincando. Sei lá. Tirando o benefício de mães que realmente precisavam. Isso aí pra você ver mais uma hipocrisia da galera que fica falando pedindo estado mínimo. Ah, é o estado mais ou menos... Isso aí não é golpe, não? É golpe. Tem que prender. Tem que prender. Tem que prender todo mundo. Estado mais não sei o quê. Só que quando é pra eles, aí o estado não é mínimo. O estado cruzou a linha, hein? É o máximo. Nessas horas, o amiguinho estado é incrível, bicho. Assim, não que essa tenha sido a primeira vez da Amanda. Óbvio que não. Na eleição mesmo, ela ficava se gabando, né? Dizendo que não usava a máquina pública. Mas recebeu 55 mil reais em cinco parcelas do União Brasil pra fazer uma pesquisa que ninguém leu e que ninguém se importa. O que mais me choca nessa história é alguém pagar pra um membro do MVL fazer uma pesquisa. Isso aí é o que mais me choca. É tipo tu contratar um chimpanzé pra fazer uma tese de doutorado pra você. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que isso é uma piada, né, galera? Óbvio que o chimpanzé vai se sair bem melhor que qualquer membro do MVL. Óbvio. E essa Amanda estava há duas semanas atrás espalhando a fake news de que o governo Lula, observem só, prestem atenção, tinha liberado o aborto no Brasil inteiro. Esse é o nível desses filhos da puta. Disso aqui, pra inventar que o Lula é um clone, meu amigo, é um pulo. E pra falar a verdade, essa talvez seja uma das poucas fake news do MVL que eu lamento muito que não seja verdade, né? Infelizmente. É mentira. Confesso pra vocês que fiquei até triste, um pouco, até chorei um pouco lá em casa. Pô, a história do Lula clone é maneira, mano. É maneira. Não, isso aí a pessoa tem que receber o parabéns, porque é maneira. Quando eu descobri que era mentira, já estava feliz achando que eu ia poder adocicar meu café com fetas abortados. Infelizmente, agora eu descobri que é mentira. Vou ter que continuar... Ah, que isso, cara. ...adoçando minhas coisas com fetas de cachorro abortado da Venezuela, né, que isso a gente sabe que é verdade. Mas aí essa fake news não foi pra frente, porque olha só como é que é o nível dos caras amador. A Amanda vai lá e posta no Twitter uma nota técnica do Ministério da Saúde, falando que o Lula tinha liberado aborto em todo o país. A nota tá aqui na tela pra vocês verem, ó lá. E a própria nota desmente o que ela tá falando. Se você ler, para dar um passo no vídeo e ler a parte que tá amarelinha ali, é a nota desmentindo o que ela diz. E ela mesma postou essa nota. E é sério, para pra ler. A nota diz que, assim, tá literalmente escrito que o aborto vai acontecer nos casos já previstos em lei. E um monte de virjola lá que segue essa galera acreditou nessa porra. Ou seja, para você fazer parte do MVL, o critério principal é não saber ler. Que isso? Que isso? Movimento boicote a leitura. MVL. Aí, pô. O problema é que eu vou ter que entrar, mano. Eu não gosto de ler. Tomara que não seja isso aí, porque eu não gosto de ler, mano. Se você é uma pessoa alfabetizada, você já tá fora da pré-seleção dele. Só pra você ficar sabendo aí. Mas, não é sobre isso que eu queria falar. Isso aqui era só pra dar um exemplo pra vocês. Pra mostrar que a Mandinha é uma pessoa que já está por aí há anos nos esqueminhas dela de ir espalhando fake news. O que eu queria falar de verdade é porque algumas semanas atrás ela fez um escarcel do caralho no Twitter falando que tinha sofrido um atentado político. Olha o que ela fala que aconteceu. Presta atenção. Pra mostrar as imagens, pra falar exatamente o que aconteceu na quarta-feira. Tudo começou às 14h38. Vai tomar o caminhão, gente. Quando o caminhão de entrega chegou lá na minha casa pra entregar uma televisão. Às 14h40, o carro chega em direção contrária ao caminhão que vinha estacionando. E os vagabundos vêm em direção à minha casa. E assim que eles entraram, eles pegaram a minha mãe e a minha tia-avó de refém, bem como os dois motoristas que estavam fazendo entrega. Gente, que isso, cara? Que isso? Eu achei legal que a rua dela é o Big Brother, né? Tem câmera de todo. O que é ângulo, né? Porra, doideia. E as perguntas pra minha mãe eram... Onde ela tá? Onde é o carro dela? Que horas ela chega? E qual é o quarto dela? Eles só reviraram o meu quarto. O meu quarto estava completamente revirado. Minhas gavetas de documentos estavam reviradas. Levaram alguns anéis que estavam ali em cima. E o mais impressionante é que eles deixaram isso, ó. Minha câmera. Não levaram minha câmera. Mas levaram o cartão de memória dela. E deixaram ela. Ela estava no meu quarto, no andar de cima. Hum, vai vazar os novos vídeos do YouTube do MBL, hein? Deixaram ela lá no chão. E foi exatamente assim que a história foi reportada por aí, né? Como você pode ver, tá aí o título da matéria do antagonista. Coordenadora do MBL tem casa invadida em São Paulo. A correção aí, pra galera do antagonista, é MVL, ok? E aí o subtítulo, ó lá. Bandidos invadiram a casa de Amanda Vettorazo. Só levaram documentos. Movimento suspeita de intimidação. Olha só, caramba, né? Parece que um crime político, né? Inclusive, olha o que o Renan Santos, o cara que gosta de fazer Tour de Blanc, né? Na Europa, falou. Ó lá. O crime causou estranhamento no... Aí cruzou a linha, hein? Aí cruzou a linha. O líder do MBL, Renan Santos, que está no local e falou com exclusividade para o antagonista. Abre aspas. Os bandidos entraram na casa e foram direto para o quarto da Amanda. Reviraram tudo e pegaram apenas documentos. Nada de valor foi levado. É tudo muito estranho. Ah, muito estranho, muito estranho. Realmente, se você ver o depoimento da Amanda e ler as notícias, você vai pensar assim... Caralho, olha um crime político que está acontecendo. Estão invadindo a casa do pessoal do MVL. Ela não é candidata? Futura candidata? Quando a pessoa é futura candidata, já é crime político? Ou tem que ganhar antes? Então é só crime, né? Ela não é política ainda, é? Ou ela já é? Ela quer ser, não é? Pré-crime? Se deixar para julgar ano que vem ela ganhar, daí já vira crime político, né? Como se eles tivessem alguma relevância na política brasileira. Parece até uma tentativa de sequestro. E é isso que eles tentaram passar, sim, meio que essa ideia. O que é muito grave, né? Tendo em vista que nenhum sequestrador aceitaria dinheiro de auxílio emergencial como valor de resgate. É crime político por ter motivação política? Entendi. Inclusive, a Amanda, para ajudar a gente, postou a foto do BO que ela fez na internet, né? Tá aqui as fotos, aqui atrás. O BO que, vejam só, estranhamente não tinha assinatura. Sem falar que é uma cópia do BO original, né? O que deixa as coisas um pouquinho mais estranhas, mas tudo bem. Normalmente, uma pessoa não recebe uma cópia sem assinatura quando faz um BO. Mas aí, quem sabe, né, Amanda? Você não pegou os policiais num dia um pouco agitado ali, um pouco corrido, não deu tempo de fazer as coisas direito, e tudo bem. Imagina só se a polícia tiver que ficar assinando todos os BO. Não vai sobrar tempo para eles baterem em pobre na periferia. É uma questão... Uh... Aí cruzou a linha, amigão. Então, ali, de prioridade da polícia. Além disso, ela postou a foto de uma perícia, né? O que é isso? Mano, tudo na vida dessa menina documentado? Ela tá no Big Brother? É sendo feita no quarto dela, como vocês podem ver, tá? Ah, é a perícia da polícia, tá? Achei que eram os bandidos entrando. Aqui é a foto. E aqui tem duas coisas muito estranhas. Primeiro, peritos sem identificação. Nenhum deles usa, como você pode ver, nenhum tipo de identificação, nem nas camisetas, nem usam o distintivo, e também estão desarmados. Mas, beleza. Sem falar que eu também, que eu não sei... Caralho, como ele consegue ver que eles estão desarmados? Tem gente até de costas. Não sei se é permitido tirar foto durante uma perícia, né? Eu não sei se isso é permitido. É que ela é youtuber, cara. Ela tira foto de tudo. E de fora tira foto. Assim, longe de mim, Amanda, e o pessoal do MVL, queria aqui, pô, dizer que vocês contrataram pessoas pra se fingirem de peritos. A gente sabe que vocês têm muita ética no trabalho de vocês, e vocês jamais fariam uma coisa dessa. E a gente sabe também que, além de tudo, uma pessoa que está precisando de auxílio emergencial jamais teria dinheiro pra contratar atores. Mais uma coisa que eu achei estran... Aí é foda. Aí é foda, pô. Pô, ela contratou com o dinheiro do auxílio, né? E aí eu quero fazer uma pergunta. O BO que você postou, Amandinha, foi feito antes ou depois dos peritos irem na tua casa? Porque no BO, diz que o local foi preservado para a perícia. E aí, porra, fica parecendo que não são peritos de verdade, né? Mas, de novo, longe de mim querer ensinar alguma coisa, a gente sabe do compromisso de vocês, do MVL, com a verdade. Mas, de verdade, eu espero de coração que isso não seja verdade, porque, assim, isso seria crime. Forjar algo assim é crime. The Line is the Crusation. Crime muito grave. E, porra, seria o pior episódio de Armação Ilimitada que eu já vi na minha vida. Outra coisa muito estranha é que, no BO deles, eles acusam a OP, Unidade Popular, o partido. OP é quem era dono do servidor no Mirk, né? Você lembra do Mirk? Pré-Urkut. O OP era quem era o dono do servidor do Mirk. Outra coisa que o Quinto Cataguinho podia ser, né? Dono de um servidor de alguma coisa. Ele pode ser dono de um servidor de Discord, né? Prefeito do servidor de Discord. Do nosso queridíssimo Léo Pericles, que falarei sobre ele aqui em breve. Que isso, cara? Estão inventando gente. Que dono disso, cara? Breve, aguardem. Eles acusam a OP de tentativa de homicídio. Algo que nunca, nunca foi provado. Pra mim, parece só inveja que o pessoal da OP conseguiu montar um partido e eles não. E o mais estranho de tudo, o que transforma sem tudo, fica bem mais estranho. Depois de todo mundo do Twitter fazer um monte de questionamentos sobre o que tava rolando, sobre essa investigação, sobre esse BO, sobre esses peritos, a Amanda foi lá e resolveu colocar uma pedra em cima do assunto, né? E ela gravou um vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui. Temos algumas perguntas pra fazer. E que pra mim essa história, tá, tem uma pedra, que agora tá com a polícia, tá com a investigação, confio muito, acredito muito na nossa polícia civil, na nossa polícia militar, que eu tenho certeza que vai averiguar e vai chegar no bandido, pra descobrir qual foi a questão ali desse assalto, tá bom? Mas vamos pra cima. Muito obrigada de verdade por todo o carinho de vocês. Isso aqui pra mim foi a coisa mais estranha. Como pode o MVL ser um grupo que invade escolas, né, pra chamar estudante bandido, agora que é vítima de bandido, simplesmente deixa pra lá e foda-se. Vocês realmente acham que se alguém tivesse invadido a casa... O Luiz tá coçando o nariz, gente. Manda, manda, pra pegar documento, roubar qualquer coisa que fosse. Se fosse alguém ligado ao pé ou alguém... Mas cara, mas... Vocês realmente acham que... Não tem, pô, tem vídeo aqui dos caras entrando na casa dela, né? Aqui, ó, não tem? 40, o carro chega em direção contrária ao caminhão que vinha estacionando. E os vagabundos vão em direção à minha casa. E assim que eles entraram, eles pegaram a minha mãe... Pô, assim, se os caras... Sacanagem, né? Sacanagem pegar a mãe da pessoa também, né, pô? Podia só roubar a casa, né? Se ela fosse forjar, assim... Se ela fosse forjar que alguém entrou na casa dela... Por que que ela ia ter imagens dos caras entrando na casa dela? Isso aqui dá uma cagada bem grandinha, hein? Não? Vê o comentário que o Thiago Santinela fixou. Vai, não tem. Tem nada fixado. Mestre, fui intimado de um... Não, não tem nada de mais. Ninguém fixou porra nenhuma. Aí você vai ver o plot twist, calma. Pô, mas assim, cara... Ah, é o comentário de um... Ah, eu acho que eu sei do que vocês estão falando, hein? Não, longe de mim defendeu o MBL. Não, gente, que é assim, cara... Eu tô partindo pela lógica que é a seguinte, cara... Se eles fossem forjar que alguém revirou a casa dela... O comentário era do falso perito. Ixi... Eu não ia botar uma câmera de segurança. Tem duas pessoas ali, tem um carro. Pra polícia rastrear isso não é tão difícil? Eles vão... Quem que vai assumir? Digamos que foi fake. Ah, manda, forjou aqui um... E esses dois cidadãos aí? Eles identifiquem aí? Estão invadindo a casa, é permitido. De mim, isso vocês percebem... A polícia tá com a investigação do carinho de vocês? Vai, foda-se. Vocês realmente acham que se alguém tivesse invadido a casa da Amanda pra pegar documento ou roubar qualquer coisa que fosse? Se fosse alguém ligado ao P ou alguém de esquerda, vocês realmente acham que eles iam deixar de boa? Sério mesmo? Eu acho que tem alguma coisa estranha aí. Mas vamos continuar. O que a Amandinha não contava é que... Tiago garoteou, ele fixou um comentário de um qualquer na internet alegando ser policial civil. Ih! Aí é... Ih! Ele tomou o beite, como dizem os jovens. A equipe de Santinelli Enterprise conta com repórteres, conta com jornalistas. Essa equipe deixa a profissão repórter no chinelo, meu amigo. A gente teve acesso com exclusividade, e isso é sério, tá? Ninguém mais tem isso, só a gente. Ao vídeo completo da câmera de segurança do dia do ocorrido na casa da Amanda. Ah, ah lá. Não esperavam por essa, né? Ah lá. Obviamente estou me... Não esperava, não esperava por essa. Sentindo que o próprio da Atena em pessoa, sem a parte de achar certo a polícia bater em pobre, só pra deixar claro. E a parte mais estranha do vídeo, que talvez seja só coincidência, talvez só tenha esquecido, né? E é nesse vídeo completo que tá a parte estranha. Presta atenção. O vídeo da câmera de segurança mostra a placa do carro, que por alguma razão foi emitido do boletim de ocorrência. Ou seja, você não acha um pouco estranho que a vizinhança inteira sabia da placa do carro, mas a Amanda não informou pra polícia? Tipo assim, por quê? De duas, uma. Ou a Amanda não tá preocupada em achar esses bandidos, ou então o pessoal... Emitido ou omitido? Eu não sei. O Thiago Santinelli tem um pouco de língua presa. Eu tenho dificuldade em algumas coisas também. O MVL realmente não sabe ler. Como diferente do pessoal aí do MVL, nós somos responsáveis, não vamos mostrar a placa do carro aqui, obviamente. A gente tem o número da placa. Consegui entrar em contato com o pessoal da Polícia Civil e eu já sei de quem é a placa. Obviamente, essa placa pode ter sido clonada, mas a gente já sabe quem é o dono do carro. E aí você, Amanda? Se quiser saber qual é a placa do carro, entre em contato com a minha produção aí que a gente passa, beleza? Caralho, olha o negócio que eu notei. E aí você, Amanda? Se quiser saber qual é a placa do carro, entre em contato... Olha a diferença do tamanho da mão do Santinelli pro tamanho da cabeça dele. Cara, é muito distante, né? O tamanho da mão do Santinelli pro tamanho da jaca dele, mano? Será que ele tá tomando o Zenpique? Contato com a minha produção aí que a gente passa, beleza? Mas de qualquer forma, caso você não queira falar comigo, é só falar com o pessoal do grupo da tua vizinhança, lá dos teus vizinhos, que eles têm o vídeo completo. E eles te mandaram, mas aí você ignorou a placa do carro por algum motivo. Então a gente não vai mostrar a placa do carro, mas vamos dar uma olhada aqui no vídeo completo. E vamos ver o que aconteceu nesse dia. Olha, é o mesmo carro que a Amanda mostra no vídeo dela, mesma rua, tudo igual. Vamos continuar vendo, vamos dar uma acelerada, não vamos cortar, tá? Que é pra não falar que a gente tá fazendo corte no vídeo. Então deixa rolando direto. E o carro parou ali atrás do caminhão. Só que mais rápido, acelerado. Olha só, os caras tão saindo da casa da Amanda com uma televisão. E ela fala no vídeo dela que realmente ia ter uma entrega de televisão. Mas ela não falou nada sobre os caras terem roubado uma televisão. Olha lá, eles tentam colocar a TV no caminhão, mas não conseguem, levam pro carro. O caminhão vai embora, ou seja, eles roubam o caminhão também, aparentemente. O bandido tenta colocar a TV no carro, né? Mas parece que ele tem zero noção de espaço. Conseguiu colocar no carro, parabéns. E aí ele se manda e vai embora. E eu tenho várias perguntas. E não me culpe, tá, Amanda? Eu aprendi... Que isso, cara? ...de isso no curso do Mamãe Falei. Primeira pergunta, Amanda, valendo 10 pontos. Vamos lá. Se você teve acesso ao vídeo completo, já que você colocou exatamente esse vídeo no seu post, por que você emitiu a placa do carro no BO? Eu acho, talvez, né? Talvez eu esteja errado, mas eu acho que isso possa ajudar a polícia a resolver o caso e achar esses criminosos. Obviamente, existe a possibilidade de você ter feito o BO antes de ter acesso às imagens, mas isso ainda é uma boa pergunta. Segunda pergunta valendo 10 pontos. Vamos lá. Então, ué, a segunda pergunta vale o mesmo tanto de ponto? Passou de fase, tem que ganhar mais pontos, né? Porque você não mencionou que o caminhão foi roubado também. Mais ainda, quem são esses entregadores que tiveram esse caminhão roubado? Qual o nome deles? Gostaria muito de saber. Queria muito, muito saber a versão dos entregadores sobre essa história aí. Porra, queria muito saber. Porque sabe o que fica parecendo, Amanda? De verdade, de coração, até perdão caso eu seja um pouco ofensivo na minha pergunta. Sabe o que fica parecendo? Fica parecendo que vocês ficaram gritando na internet que não roubaram nada de valor, que só foram lá roubar documento, que foi o pessoal da OP tentar ligar alguém de esquerda a isso. Acusaram os caras de homicídio, inclusive. E aí... Ah, eu entendi agora no comentário. Agora que ele tá entendendo essa. Tá aqui do chat. O chat fez um cidadão aí do chat e falou assim, cara, o que dá a entender é que foi um assalto normal que eles tentam transformar em um sequestro político. Então assim, rolou o assalto. Os caras foram lá, deram, viram que o cara tava fazendo a entrega, pararam, entraram lá, pegaram o que conseguiram, pegaram a televisão e picaram a mula. Ah, isso, a TV foi sequestrada mesmo? Caralho, eu achei que a TV... Pô, sacanagem perder a TV também, né? Pô, eu ia ficar muito triste. Se eu perdesse minha TV no sequestro, eu não ia pensar assim, ah, vou fazer um vídeo pra ferrar alguém. Eu ia ficar só triste que eu perdi minha TV. E eu ia estar assim, ó. Pô, mano, minha TV, mano. Minha TV, cara. Levaram minha TV, mano. Na caixa. Ficotinho, tipo. Esses dias eu comprei um painel, um ripado, ali pra sala. Eu e minha mulher, né, comprando, pô, coisa linda. Trocamos o painel da sala ali. Só que eu tenho uma TV de 55 polegadas, 50 polegadas, sei lá. E o painel é pra TV de 80, mano. Porra, mas eu tô com uma vontade de comprar uma TV. Mas já pensou eu compro uma TV? Tá longe disso, né? Porque custa 5 mil real uma TV de 80 polegadas. Então tem 86 coisas na casa pra comprar antes disso. Mas se o dia que chegar, o dia que eu comprar uma TV de 80 polegadas, roubarem minha TV aqui na frente, eu não vou fazer um vídeo culpando os outros. Eu vou ficar só triste. Triste. Mais nada. Eles estão usando isso como se fosse um... Não foi um assalto normal. Foi um atentado político. É isso? Entendi. Agora eu não entendi o ponto. Tá bom. E a gente vai ver o vídeo. E, na verdade, levaram um caminhão cheio de mercadorias e assaltaram a sua casa, que estava recebendo a encomenda de uma TV. Possivelmente... É, porque isso em São Paulo hoje é bem simples de fazer, né? Entendi, entendi, entendi. Muito possivelmente, esses assaltantes só estavam seguindo um caminhão... Tem um comentário ali no chat do Luigi. Ela é revendedora da Amazon. Aí é foda. Pô, os caras já descaralhou. Já está nem aí para nada mais. ...de mudança e não faziam a menor ideia de quem é você, igual o resto do Brasil inteiro. E ainda tem outra hipótese, hein? Essa é meio maluca, mas vamos explorar os cenários. A minha fonte diz que você tinha mudança de casa planejada. Obviamente, pode ter sido causado... Puta, aí é foda. Nem roubaram, será? Nem roubaram, será? Era só mudança? ...pelo trauma, né? Mas eu fico pensando, será que tu já estava com a mudança programada e aproveitou para fazer essa fanfic aí com o caminhão de entrega? Será? Eu sei que parece absurdo, mas vocês mesmos, vocês mesmos do MVL, falaram que o pessoal não levou nada. Mas eu acabei de ver uma televisão sendo roubada aqui. Ou será que os bandidos se arrependeram e colocaram a televisão de volta no teu apartamento quando ninguém estava vendo? Será que foi isso que mais... Ah, pode acontecer, pode acontecer. Então só pergunta, Amandinha, só pergunta. A gente aqui só quer te ajudar e esperamos que você fique bem. Porque ele está falando do MVL, ele quer mudar o nome do partido para o Movimento Virgem Livres. Para a gente continuar rindo... E o que ela falou? O que ela falou em contraponto a isso? O que ela falou em contraponto a isso? ...da sua cara e das suas mentiras por muito tempo. Sabe por que eu estou mostrando tudo isso? Porque vocês do MVL, vocês mentem tanto, tanto, que um dia vai acontecer uma merda muito grande com vocês, de verdade, e ninguém vai acreditar. Porque tudo, absolutamente tudo que vem de vocês gera... Cara, isso aí é um problema, tá? Quando eu era criança, eu... Eu... Eu fingia que eu caía. Eu me jogava no chão, fingia que caía e ficava assim... Ai, 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 quebrei a perna. Ai, 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 quebrei a perna. Aí alguém chegava e falava assim... Ai, otário, caiu, não quebrei nada. Ai, um dia, um dia, eu fui subir na escadinha da cama elástica. E ai, eu pisei no ladinho da escada, assim. A escada virou, eu caí e a escada enfiou na minha perna. E entrou um tanto assim pra dentro da minha coxa. Ficou, tipo assim, ensanguentando. Entrou pra dentro da camada de gordura, assim, pra dentro, assim, ó. Saiu tudo fodido, tá ligado? Aí eu comecei a gritar assim... Pô, é... Ai, ai, tá doendo. Então o povo falou assim... Pô, o Rodolfo tá enchendo o saco lá de novo, pô. Tá ligado? Pô, tá enchendo o saco. E eu lá, fodido. Aí eu tive que ir me arrastando, com a perna ensanguentada. Falei, gente, machuquei de verdade. Aí eles... Meu Deus! Aí me levaram pro hospital os caralho. Mas enquanto eu não me arrastei até lá, ninguém acreditou em mim, mano. Porque eu mentia muito. Desconfiança. A gente não pode acreditar em absolutamente nada do que sai da boca dessa galera do MVL. Nada. Mas de novo, repetindo, Amandinha, o vídeo tá comigo, tá? Se você quiser o vídeo completo, vai ser um prazer te enviar. Pede pra galera entrar em contato aí com a minha equipe. Quem sabe, tendo o vídeo em mãos, pela primeira vez, vocês não falam a verdade, né? Ah, e caso vocês tentem me processar ou derrubar esse vídeo, por favor, primeiro tirem esse vídeo aqui do ar, tá? O que que é isso? Eles são jovens. É TikTok? O que é isso? Cara, vamos ver aqui a resposta do MVL. Vai, cadê o... O humorista, Thiago Santinelli. Tá bravo, hein? Um humorista petista que quer fazer uso de um estilo desbocado. Cara... Cara, que legal. Ele tem vários negócios de onça. Ele gosta muito de onça? Ele... Deu certo. Deu certo o negócio dele. Parabéns, viu? Olha, tô com uma plaquinha de um milhão de lançamento da Hotmart, MBL, Partido Missão. O Renan, não pegou bem esse cenário não aqui, ó. A zonça, né, do Missão. Por que que tem um... Ah, é o partido deles, é o Monsinha, né? Verdade. Uma plaquinha de lançamento de um milhão da... De seis em sete aí do Hotmart. Tá vendendo curso, curso de como montar um partido rápido. ...incorreto pra atacar adversários de direita e assim crescer no campo da esquerda. Ele quer pegar a ideia que a direita tem de que o humor não pode ser brecado, que o humor não pode ter restrições, pra, na cabeça dele, fazer uso de ataques pessoais muito duros contra figuras de direita, inclusive criminosos. E toda vez que repreendido o alvo de processo, dizer, ué, mas vocês não são favoráveis a liberdade de expressão, ele agora veio com um ataque muito duro e muito, vamos dizer, ousado ao MBL. Ele disse que esta imagem que vocês estão vendo na tela aí, da perícia que houve na casa da Amanda por parte da Polícia Civil, foi forjada por nós do MBL. Ou seja, o MBL conscientemente fantasiou pessoas de investigadores, de papiloscopistas. Então, não tem ninguém fantasiado ali, né, porque eles não estão nem de uniforme. Ele só colocou uma luva, né? Se for uma fantasia, tem que perder o concurso cosplay, né? Num concurso cosplay, vocês perderiam até pra um drogado que foi vestido de salsicha, né? Ligados à Polícia Civil pra tirar uma foto pra que a Amanda pudesse forjar que foi o alvo de um assalto e se vitimizar em redes sociais, tá? Isso é muito grave, porque estamos aqui, então, enganando todo mundo, enganando a polícia, fazendo um B.O. falso, tá? Mentindo pra todo mundo, colocando pessoas vestidas de autoridades, o que por si só já é crime. E aí, ou com participação da polícia jogando ao nosso lado como parte dos mentirosos, ou enganando a polícia, estamos aí obtendo likes. Fomos denunciados por ele e, portanto, temos que... Ih, derrubou a live. Voltou, voltou, voltou! Aí voltou, voltou. Aqui não caiu não, né? Calma, tancou, calma. Porra, mini F, mini F. Ô, Renan, não dá esse track de mim não, mano. Porra, eu não tô xingando, não tô falando nada, caramba. Eu, hein? Que isso, Renan? Ô, vai devagar aí. Eles são bravos. Devagar aí, não brinca comigo, não. Eles são bravos. Sou gente boa, pô. Não azeda, não. Vamos, Luiz. Vamos, trabalha! Graças a Deus. Trabalha, trabalha, trabalha! Trabalha! Mesmo, repitam a palavra ex-calvo. Vai. Ex-calvo, em homenagem ao Renan Santos. Vai. Ele era calvo e fez implante, esse moço. Vamos, filho, vamos, trabalha. É, só deu uma enroscada. Vamos seguir, vai. Responder. É ou não é? E aqui, vamos trazer a nossa versão e por que esse Thiago Santinelli tá bem encrencado. Ih! Roda a vinheta. Ai, cruzolinha. Rola, rola. Que isso? Que isso? Caso X10. X10 é um lanche, será? Aí, cruzolinha, hein? Aí, cruzolinha, cara. Você não podia ter falado isso. Análises renais? Mas, gente, eu tenho problema na renal porque eu tenho pedra no rim. Tem a ver com isso, será? Mas eu gosto disso aí. Amigos, antes de continuar, eu aviso pra vocês, estamos no mês da edição de comemoração da Valete. Ela tá sensacional. Eles falaram que... Eles são tudo tratante, viu? Falaram que iam mandar pra mim uma Valete na minha caixa postal e nunca mandaram. Valete é um bar lá em Presidente Prudente. Muito bom. Quem for pra Presidente Prudente pode ir lá, é de amigo meu. Pode falar que me conhece lá que vocês vão ganhar um desconto. Eu ia fazer uma análise. Falei sério, eu ia fazer uma análise imparcial da revista Valete, tá? E nunca mandaram. Nunca mandaram a revista Valete. Tipo, o mamãe falou, o mamãe falou, não, o mamãe falei falou que ia mandar. Nunca mandaram. Ela vai, além de autografada, lindona pra você na tua casa, ela representa... Pô, eu queria, eu queria, assim, o mamãe falei. Eu queria uma Valete do mamãe falei, escrita assim, Luiz, não vou te processar, amigão, tá? Queria. De novo, é a primeira Valete com uma nova diagramação. Porque a gente não te odeia, por isso não mandamos. Não, mas quem falou que ia mandar foi o pessoal aí, o mamãe falei, pô. O mamãe falei. E é uma Valete que começa a mesclar conteúdo feito por nós e nossos colunistas com matérias feitas, inclusive, em outro país. Todo mundo sabe, o Renato, o Orlando e o Costanaro foram pra El Salvador e a experiência deles lá... Mas, tipo assim, o MBL não é todos modernão de internet? Por que eles estão nessa de revista, gente? Pô, o que é isso, cara? Revista? Tipo, voltando pra 93? O que é isso, cara? Se você entrar no clube, você vai ganhar essa Valete. Se você assinar a Valete, por exemplo, nesse link aqui, que tá apenado também nos comentários, você vai receber ela todo mês na sua casa. Experimenta, dê uma chance. E, Thiago? Já tem 4 mil pessoas que estão comprando ela direto. Seja um assinante da Valete e faça parte de uma elite de pensamento aqui no nosso país. Olha aí, elite do pensamento, hein? Pois bem. Ah, eu não gosto de pensar, não. O post aí é o humorista Thiago Santinelli, avisando que a Amanda e o MBL, especificamente o MBL, forjaram aí uma cena, tá? De papiloscopistas procurando provas na casa dela. Pessoal, like na live aí. Vocês estão dando like na live? Dá like na minha live também. Porque agora eu tenho que pedir like. Eu tenho que aprender a fazer CTA, mano. Na Twitch... Vamos logo! Deixa eu ver. Duas mil... ...na declaração de um perfil, vamos dizer, apócrifo, com um nome engraçado no YouTube, dele, que disse a seguinte coisa. Thiago, muito boa noite. Espero que esta informação... Dom... Ah, não. O Santinelli. Você tem como advogado... O comentário do cara é do Dom Corleone, pô. Eu uso o João, cara que tá aí se dedicando à carreira de advogado de creator. E tu se baseia no comentário do arroba Dom Michael Corleone no YouTube pra alegar que os caras forjaram. É foda. Aí é foda. Aí não, também, né, pô. Dom Michael Corleone não dá. Ajude a esclarecer este engodo do MBL. Sou perito criminal de segunda classe da Polícia Civil de São Paulo, meu... Porra, sou perito criminal. É o padrinho, não tem como, pô. Dom Michael Corleone. Após ler no meu face... Rodrigo Duarte, Duras, Carline, fiquem à vontade... Ah, ele deu o nome. Ah, ele deu o nome, olha lá. E aí ele vai listando uma série de argumentos de que as pessoas estavam ali... Elas eram facentes porque elas não estavam usando coletes, ou camisetas escrito perito criminal, não estavam, vamos dizer, usando os distintivos, armas e cinturão no bolso, uma série de procedimentos que de acordo com ele não foram cumpridos, fazendo com que, obviamente, aquilo tenha sido uma armação, tá? Isso foi, então, um perfil que usou o nome de uma pessoa que se diz aí como um perito e que ele estava denunciando que esse procedimento não existia... Não, 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 ele usou o nome como se ele fosse o poderoso chefão, tá? Que era uma armação. Que a Amanda não foi assaltada. E vamos colocar aqui o... Isso aí é um comentário no vídeo em que o próprio Santinelli diminui o que aconteceu com a Amanda e trata aquilo como uma armação. Nós forjamos um assalto na casa da Amanda, tá? E com base nisso... Ah, ó, aqui o editor, ó, pra galera não tirar do contexto, ó, eles botaram uma marca d'água. ...ação, nós forjamos um assalto na casa... Esse vídeo pode ter sofrido um recorte malicioso. ...da Amanda. Ah, esse vídeo pode ter sofrido... Tá, e com base nisso, a Amanda brilha nas redes sociais, que é o que eles devem entender. Inclusive, é uma ameaça subentendida ali, porque ele fala assim, ó, é, quando vier uma coisa real, quando acontecer um negócio real, isso logo após ele falar que membros da MBL tem que apanhar, que é o que esse sujeito tá dando a entender o tempo todo. O cara gosta, né, de, ó, falou que eu vou apanhar. Vai que ele, vai que ele tá planejando em sequestrar a minha mãe. Aí, né, não vai poder falar, não dando, vamos dizer, brincando aquela parábola do olha o lobo, olha o lobo, aí que o menino fica denunciando que o lobo tá vindo, não tinha lobo nenhum, aí quando o lobo vem, ninguém acredita mais nele, né? Ah lá, isso aí sou eu na caminhelástica. E aí, boa. Vocês entendem a gravidade disso, tá? Nós, se, vamos dizer, se tivéssemos cometido este crime, porque ele está nos caluniando, ele está imputando, vamos dizer, falsa denunciação de crime, ele tá falando que nós nos vestimos e forjamos ser policiais, tem uma série de coisas muito graves. Nós deveríamos estar muito preocupados, mas, assim, do ponto de vista político e de imagem e legal, obviamente eu estou cagando, porque isso se trata de uma gigantesca imbecilidade de um sujeito que, na ânsia de aparecer, não tem nenhum escrupo e que só pode ser confrontado com a verdade. E nós vamos confrontar com coisas muito básicas, a começar por quem fez essa denúncia. A primeira coisa que tem que ficar muito clara é que, até o momento que eu gravei esse vídeo, a gente não conseguiu achar dentro dos sistemas, dentro do Diário Oficial da Polícia Civil, aqui do Governo do Estado de São Paulo, nada que diga que o senhor Rodrigo Duras Carline seja, vamos dizer, um perito que trabalhe para a Polícia Civil. Pesquisa aí, Dom Michael Corleone, vê se tem. A verdade que foi encontrado foi ele participando de um concurso para investigador de polícia. Então, se aquela pessoa que escreveu aquilo no YouTube do Tiago for verdadeira, nada nos diz, por hora, que ele seja um perito, tá? Na verdade, alguém que prestou um concurso para investigador. Outra coisa, muita gente já checou... Olha lá, é só falar dos outros que cai a placa, cara. Eu tenho que parar de falar mal dos outros, cara. Eu falo mal dos outros, cai a placa, cara. Pô, puta que pariu, cara. Esse nome também consta no portal Transparência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ora, ele trabalha para a Secretaria de Segurança Pública, supostamente. Então, ele deveria lá constar, como todo mundo. Rods Benz e seu quarto... Não, é porque eu não... Desde o dia que ela caiu a primeira vez, eu não coloquei um 3M novo. Eu encaixo ela na parede do trem murrinho e acho que ela vai ficar. Aí ela cai de novo. Enquanto eu não trocar o 3M ali, vai ficar caindo. Tá sem cola já o bagulho ali. Mas não, ele não consta. E isso foi divulgado não só pelo Tiago Santinelli, mas pela revista de notícias falsas a serviço do PT, que é a revista Fórum, como verdade, sem nenhuma checagem. É a turma lá do jornalismo, isso, aquilo. Usando como fonte alguém que se quer, eventualmente... Pô, muito forte o comentário aí. 3M é a sigla para 3 murros. Perfeito, exatamente. A gente existe. O que foi levantado, tá, é que um sujeito com este nome está precisando agora provas de aptidão física a pedido da Polícia Civil, talvez como continuidade de um concurso. Mas, novamente, para um concurso para investigador. Alguém que nem sequer consta na transparência da Secretaria de Segurança Pública como um funcionário remunerado do governo do Estado de São Paulo. Mas a fonte que ele disse ser aí, né, um perito, não... Não, o nome do... Como um perito. Não, o nome do cara é Dom Michael Corleone. É isso. O nome dele é Dom Michael Corleone. É isso, é isso. Tá lá. Não estão precisando certo, gente. Vamos conferir. Vai que seja. Não estou acusando. Não vou fazer uma de Santinelle aqui, não, tá? Mas, vamos lá. Para a nossa farsa, de acordo com o Santinelle, funcionar, ela precisaria, vamos dizer, de algumas premissas, tá? Ela precisaria, por exemplo, que essas imagens que vocês estão vendo na tela, que são as imagens das câmeras que captaram o assalto da Amanda, não existissem ou que fossem forjadas. E para que fossem forjadas, não só a câmera que fica instalada na casa da Amanda fosse uma câmera, vamos dizer, editável, como a dos próprios vizinhos da Amanda. Então tinha que ser um esquema que contaria com a participação, inclusive, dos vizinhos da Amanda, tá? Para conseguir obter aquela imagem ali, sincronizada, viu? Um negócio muito bem feito. Mas para por aí, não. Não porque o roubo não foi só com a Amanda, com a casa da Amanda, com a mãe da Amanda e a tia da Amanda ali presentes, mas também com uma empresa que estava fazendo uma entrega e que teve o seu motorista assaltado. Ah, eles usaram mesmo do motor assaltado. E os bens que estavam dentro do caminhão também roubados. Ah. Então como é que funcionaria isso? A Amanda teve que combinar com uma empresa... Não, 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 não. Eu... Ô, Renan, pera lá, pera lá. Acho que tá... O ponto da provocação aqui é... O assalto existiu. Eu acho que ninguém duvida disso. Agora, foi um assalto comum ou teve intenções políticas? Eu acho que essa é a grande questão, né? Não é isso? Roubo. E aí o motorista também fazer um boletim de ocorrência e a empresa simular que foi assaltada? Foi isso? Obviamente que isso teria que contar também com a anuência da 89ª Delegacia de Polícia aqui de São Paulo, que enviou os policiais civis e os investigadores até a casa da Amanda, que prestou o atendimento ali, que fez o boletim de ocorrência, que emitiu relatório sobre isso e que está sendo agora comunicada por nós sobre essa denúncia em redes sociais desse suposto policial civil que é um perito. Meu Deus do céu, vamos prender o Dom Corleone. Gente, eu não sabia que estava tendo uma gravação de Poderoso Chefão Novo. Gente, é novo esse? Esse Rogério aí, esse Rodrigo, eu nem sei o nome dele, e pelo Tiago Santinelli e a revista Fórum, tá? Porque aparentemente... E a revista Valete? Ou nós nos passamos pelos papiloscopistas da equipe dele, ou nós em colúio com eles estamos forjando essa história toda. E as imagens que eles mesmos coletaram junto à vigilância e as provas que eles mesmos coletaram dentro da casa da Amanda foram supostamente, sei lá, uma participação num esquema conosco. Nas redes sociais, a turma lá do Tiago Santinelli finge que isso não ocorre. Eu publiquei um texto usando esses meus argumentos, eles estão... Não, não, não. Diga o nome dos papiloscopistas. Como se a gente tivesse saber o nome da equipe. Mas assim, a título... Isso porque vocês não são gente boa. Se fosse aqui em casa, eu ia ter o nome até da família dos papiloscopistas. Porque eu... Eu às vezes... Esses dias eu saí pra atender o iFood. Enquanto eu fui ali e voltei a atender o iFood, o cara já tava me contando as férias dele, quanto que ele tinha juntado dinheiro das férias e as três profissões que ele trabalhava pra ter o dinheiro das férias. Em dois minutos. Se o papiloscopista ficar aqui dentro de casa quinze minutos, eu já tô no churrasco de domingo na casa deles. Isso aí é porque vocês não têm carisma e não trocam ideia com os funcionários aí, mano. De curiosidade, nós estamos indo atrás e a Amanda vai revelar pra vocês mais detalhes sobre isso nos próximos dias. Porque afinal de contas, tá? Não somos apenas nós que estamos sendo ofendidos sobre isso. É a Polícia Civil do Estado de São Paulo. são esses profissionais que estão dizendo aqui que, de acordo com o Thiago Santilli, não cumpriram procedimentos padrão, obrigatórios, tá? E que são, na verdade, atores. Esses profissionais não existem. São atores que estavam lá no lugar dos profissionais reais. Então nós vamos trazer luz a isso. Tá, mas aí no fim do dia... Mas foi assalto normal ou foi crime político? Acho que esse que é o ponto, né? Porque foi assalto. Aí, falou um assalto. Aqui não falei. Os caras não foram já a Câmara de Segurança, né, pô? É, aí, ó. Aí, ó. Tem que ver isso aí. Exceto o cara do ar-condicionado. Bom, o cara do ar-condicionado me adicionou no zap dele, tá? A gente é mó brother agora. Vamos botar dois cidadãos ali. O que nós vimos foi uma enxurrada de argumentos completamente vazios tentando desconstruir um fato que é profundamente real que foi o assalto e a perseguição à Amanda e que imagina que, com base nesse escândalo, vai ficar por isso mesmo. Entenda. A esquerda valida o tempo todo a violência política contra seus adversários. E quando ela acontece, eles fingem que ela não aconteceu. O exemplo maior é toda a campanha que eles fazem pra fingir que a tentativa de assassino do Jair Bolsonaro foi uma fakeada. E a TV? Tô preocupado com a TV, gente. Eles fazem piada. Tão no Bolsonaro aqui já e eu não sei o que aconteceu com a TV ainda. Não, não, não. No fundo, o Bolsonaro não tomou facada nenhuma. Ah, mas isso é um grupo específico. Ah, tá, isso é conversa mole. Enquanto justificam o uso da violência política nestes moldes contra seus inimigos. Com a Amanda é a mesma coisa. Justificaram toda a sorte de ataques contra ela e quando veio estão falando que a Amanda forjou o ataque. Tem um determinado padrão aí. Cara, esse cara aqui parece vídeo de canal de opinião que ele tem que fazer dar oito minutos e tá falando nada com nada. Incentivam a violência aí ela acontece eles negam e aí eles incentivam mais violência. Vejam o Tiago Santinelli aqui dando tom da permanência e da justificação do uso da violência contra nós. Eu sempre falei que o que falta pro MBL é uma régua moral e de preferência se for no meio da cara. É por isso que eu sou a favor do aborto e é por isso que eu nunca vou ter filho porque se alguém faz um bagulho desse aqui com um filho meu eu perco o meu réu primário em questão de segundos. Nós estamos deixando um desafio pra ele. Olha aí. Tá? Já que ele veio a público e deu um milhão de views no Twitter, tá? Dizer que nós forjamos isso independente do processo nosso contra ele e das denúncias que faremos contra ele. É, desafio real agora. Que isso é óbvio que faremos. Por que ele não prova isso através de uma denúncia no Ministério Público? Faça já uma denúncia. Formalize o que você tá fazendo nas redes sociais. Porque se é algo tão grave e se as provas são tão fartas por que você não leva à justiça isso? Porque ele é humorista ele não é político pra ter que resolver tudo na justiça. Se ele não quiser fazer tudo bem que qualquer pessoa que compartilhou aquilo ou divulgou também o faça já que acreditam tanto já que estão com tanta certeza nas redes sociais sobre esse assunto. Falem, vamos lá denunciem coloquem no papel e levem ao Ministério Público. Só tem muito trabalho não tem que acabar esse negócio do processo gente o negócio do processo é um trabalho do caralho agora acabou a pandemia vamos fazer voltar e presenciar ou conversar com o juiz não é nem mais não é nem mais uma call no Discord né o Google Meet Google Meet do político do justiça agora tem que ir lá de novo putz um pé no saco do caralho os caras falam um monte de palavras que não dá pra entender nenhuma só tem um jeito de resolver isso debate no inteligência ilimitada só tem um jeito qualquer outra forma de resolver isso não vai ser não vai dar em nada tem que ter debate no inteligência ilimitada e ponto final tá bom um lado representado pelo Paulo Cogos e o outro lado representado pelo Nando Moura por favor nos levem presos que tal não é uma boa vocês não são os bonzões então façam façam porque nós estamos muito seguros cara o quadro da Hotmart parece um Among Us a história é um nonsense total completo e irrestrito a história não tem sentido ela não tem pé nem cabeça e ela é propaganda mentirosa em redes sociais prática de fake news com teor difamatório e calunioso que curiosamente não é punido nunca pelos baluartes da luta contra as fake news mas isso aqui nem vem ao caso tá dado o desafio contra eles e também tá dado convite eles que gostam de falar de processo e tal chamem seus advogados tá porque nós vamos fazer uso João de Cens e vem aí hein a justiça pra que a mentira não prospere e nós vamos falar com outras pessoas que foram vítimas nesse caso no caso a polícia civil do estado de São Paulo porque temos um novo padrão aí tá uma praticamente certa anuência caso a história bizarra deles seja a verdadeira coisa que não é da polícia nesse esquema e aí meus amigos todas as partes precisam ser arroladas isso aí todas as partes precisam ser arrolada o que é arrolada quando dá uma arrolada na cara do homem que o que tá vindo aí dessa turma é muito feio tá então é isso eu precisava responder infelizmente assim é dar notoriedade pra um idiota porque é um idiota que fica tentando aparecer usando as redes sociais com base em mentiras contra os outros mas como a mentira prospera ali naquele campo a gente precisa virar público falar a verdade porque do jeito que tá a mentira vence prospera e se estabelece eu assisti esse show aqui eu assisti pessoalmente esse show do Oro, Oro, Lola, Palusa e não é isso que a gente quer então é isso galera espero que tenham gostado beijos e abraços eu não gostei não bom, então tá aí tá tá bom teve o Thiago Santinelli teve o Mamãe Falei que nos deu um novo áudio e teve a resposta do MBL e aí chat foi bom? não, uma merda conclusão que vocês juízes do tribunal da internet tá tem a dar sobre isso ó, a minha a minha a minha conclusão é tem que ir num debate no vilão ponto nem mais a minha conclusão é que tem que ter gente vocês já pararam pra pensar que não tem nada mais é certeiro certeiro de resolver uma briga do que o um Jóquen Pô gente a arte do Jóquen Pô tem que ser mais mais dissolvida eu acho tá ligado? o Jóquen Pô resolve tudo ah, eu acho que é fake news eu acho que não hum é fake news ó ó ó eu acho que resolve tudo nem mais nem menos tá nem mais nem menos quero ver um debate no Vilela não tem outro jeito é isso é isso que treta gigante e meio estranha né no final ninguém sabe nada todo mundo ameaça um ao outro virou uma grande loucura e no final tá todo mundo perdido né não tem um ser humano que tá inteiro nessa história no fundo tá todo mundo meio mais pra lá do que pra cá